Música Dinheiro, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier Leitura 9, Estudando a Felicidade Observa o que desejas e o que fazes, a fim de que te ajuízes com segurança sobre a felicidade que procuras Certifiquemos-nos de que a alegria possui igualmente diversos níveis E de que nos compete, acima de tudo, cultivar a devoção aos valores amplos e substanciais Que possam sobreviver conosco na vida maior No mundo, a felicidade varia com a posição das criaturas E, se buscamos o Cristo por nosso Mestre É indispensável saibamos conquistar o nosso estímulo de viver No clima do sumo bem Há pessoas que se contentam com o exclusivo reconforto de comer, dormir e procriar Guardando assim, tão somente a felicidade Que os seres mais simples cultuam nas linhas inferiores da natureza Vemos espíritos atilados, isto é, honestos, honrados No cálculo que apenas se comprasem, que têm prazer Amontoando ouro ou utilidades Com desvantagem para os semelhantes Estabelecendo desse modo, para si mesmo, a felicidade dos loucos Anotamos os companheiros da humanidade Que somente se rejubilam com a exibição de títulos suntuários Na ordem social ou econômica Cristalizando-se na vaidade ou no orgulho Que lhes facilita uma espetacular descida para a morte Forjando, dessa maneira, em prejuízo deles próprios A felicidade dos tolos Identificamos irmãos que apenas se honram na crueldade Sorrindo com o alheio infortúnio E alardeando compaixão que não sentem Construindo para si mesmos A felicidade dos que se instalam no purgatório Da própria consciência A felicidade cristã, no entanto, é diferente Nasce da alegria que venhamos a semear para os outros Desenvolve-se no bem infatigável Que nunca se cansa Frondeja no espírito de serviço Floresce na esperança E frutifica no sacrifício Daquele que se oferece para a materialização Da felicidade geral Não te demores no prazer Que hoje te suscita gargalhadas Para cerrar-se amanhã em amargosa penitência Procuremos a felicidade de Jesus Que ainda não está completamente neste mundo Para que este mundo se levante Para a felicidade perfeita Para isso Não desdenhes a tua cruz Porque somente através do desempenho De nossas obrigações na prática do bem É que encontraremos a nossa verdadeira vitória A felicidade de Jesus A felicidade de Jesus